O tempo está passando, a distância está me sufocando Sem você aqui, não sei mais o que fazer Com você longe de mim, Netflix não estou mais afim Tá tudo parado, tudo isolado Tô sentindo falta, da minha princesa, corpo de sereia Corpo de sereia Daquela sentada, que só ela dava, em plena madrugada Tô sentindo falta, da minha princesa, corpo de sereia Daquela sentada, que só ela dava, em plena madrugada O tempo está passando, a distância está me sufocando Sem você aqui, não sei mais o que fazer Com você longe de mim, Netflix não estou mais afim Tá tudo parado, tudo isolado Tô sentindo falta, da minha princesa, corpo de sereia Daquela sentada, que só ela dava, em plena madrugada Tô sentindo falta, da minha princesa, corpo de sereia Corpo de sereia Daquela sentada, que só ela dava, em plena madrugada Vem a madrugada DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas O terror dos modinhos Do terror dos modinhos O terror dos modinhos O terror dos modinhos Então, quer dizer, grande madrugada Tô tentando falta, da minha princesa, corpo de sereia Tem uma princesa, fora de sereia O terror dos modinhos Que são dois modinhos Daquela sentada, que só ela dava, em plena madrugada